Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves. Galera, é o seguinte, hoje pessoal, me surpreendo aqui com um test drive aqui na Hilux, confesso que até então quando eu filmei a SW4, que já foi filmada no canal, e a Hilux SRX, né, que é a versão topo de linha, não tinha até então programado, né, esse test drive. Porém, conversei aqui com o Matheus, que é uma das pessoas que toma de conta lá dos, que faz a entrega dos carros lá na Osaka, Toyota, então ele falou que tinha um test drive disponível pra gente, então hoje pessoal, sejam todos bem-vindos aí a bordo dessa Hilux SRX, a versão topo de linha, galera. Esse carro aqui, se vocês não sabem, ele vai contar aí com motor de 2.8 litros, tá, com aproximadamente aí 204 cavalos, 50.9 kgfm de torque e de força, então é um carro, vamos dizer assim, bem nervosinho, né, bem forte, diga-se de passagem. O que mais que nós temos aqui? Câmbio automático, 6 velocidade, 4x4, 4x2, 4x4 reduzida, então pessoal, é um carro, vamos dizer aí, bem forte mesmo, né. Sem falar da tecnologia que nós temos aqui embarcada nesse modelo, tá, como multimídia aqui de 8 polegadas, como vocês podem ver, que já vem com o GPS embarcado já na multimídia, ou seja, não precisa de você fazer aí nenhum tipo de espelhamento, a não ser que você não queira usar o GPS que vem na multimídia, você também tem a função aqui do Android Auto do Apple CarPlay, tá, nesse carro, e aí sim você vai poder usar em Wazer ou um Google Maps aí, se for o caso, tá. Mas caso você não queira usar, também eu creio que, sugiro que não tenha a necessidade, você pode usar o próprio GPS desse, que já vem na multimídia. Também vai contar com TV digital, tá, então nós fizemos um vídeo aí da SW4, pessoal, ô cachorrinho, não faz isso não. Então nós fizemos um vídeo com a SW4, que é a mesma multimídia, lá nós exploramos toda essa multimídia, inclusive mostrando alguns canais lá funcionando nessa TV digital, tá, pessoal. Então é um carro muito bacana, como vocês podem perceber, tá, é um carro que vai contar aí com lâmpadas, né, faróis na frente, os faróis são em LED, tá. Na verdade, todo o conjunto de lâmpadas desse carro externo, vamos dizer assim, piscas, lanternas traseiras, inclusive, pessoal, assinatura traseira das lanternas traseiras é muito bonita, tá, bem bacana mesmo. Convido vocês, inclusive, a acessar o vídeo que nós fizemos desse modelo, o detalhe desse modelo, tá, nós fizemos até numa cor branca, tá, essa aqui é o test drive da loja, da Osaka Toyota. Inclusive, falando de uma Osaka Toyota, convido vocês, tá, a conhecer a Osaka Toyota, você que é da região aqui de Minas Gerais, aqui Triângulo Mineiro, enfim, Belândia, Araxá, tá, então convido vocês a tá fazendo aqui o test drive, convido vocês a conhecer a loja. E também entrar em contato, todas as informações em relação à Osaka Toyota você vai encontrar aqui no comentário fixo e na descrição desse vídeo também, certo, pessoal? Bom, continuando falando desse carro, pessoal, condicionado de uma zona só, condicionado digital, volante multifuncional, como a gente pode perceber, detalhes em aço escovado, tá, multimídia, enfim, toda a questão do piloto automático também, você vai encontrar aqui nesse carro, tá, galera? Então é um carro muito bacana mesmo, tá? Esse carro, Matheus, ele vai ter aquele ACC também lá na frente, né? Sim, o mesmo do Corolla. O mesmo do Corolla, que nós fizemos um teste do Corolla também, né, ele vai fazer aquela, vamos dizer assim, aquela frenagem, vamos dizer assim, ele vai fazer a leitura do carro da frente, ele vai ali diminuindo a velocidade até você ter um certo distanciamento do carro da frente, né, até que você possa retomar aquela velocidade de cruzeiro ao qual você tinha programado no carro, tá, pessoal? Então, enfim, é um carro bem, bem, bem completo mesmo, bancos revestidos em couro, né? Salvo engano, Matheus, acho que esse carro vai ter bancos ventilados também, no banco de janteiro ventilado também, né? E uma cereja do bolo, pessoal, que tem esse carro aqui, para quem gosta de som, esse carro vai ter o som assinado JBL, pessoal. Então, ó, streetzinho, alto-falante aqui na frente, então, vai botar com o subwoofer também. Então, pessoal, é um carro muito completo, também tela de TFT aqui de 4.2 polegadas, tá? Então, computador de bordo, bem interessante também, tá? Esse modelo aqui em específico, pessoal, já vem com capota marítima e tem o Santo Antônio também, que isso, no caso, são acessórios que são colocados, né? É, são acessórios. A capota marítima na versão SR-X vem de fábrica. Ah, já vem de fábrica. Eu acho que na SR-V que não vem, né? É, na SR-V não vem capota, só na SR-X. Isso, beleza, na SR-V que não vem, que inclusive nós filmamos uma também no canal também, vão estar aqui na descrição do vídeo também, no comentário fixo, passando aqui nos cards aqui durante o vídeo, certo, pessoal? Bom, vamos dar uma esticadinha aqui nesse rapaz aqui, ó, reduziu. E pensa no carro confortável, galera, ó, vamos falar de uma caminhonete, uma Hilux, né, pessoal, então. Lembrando também que tem dois modos de condução, o modo Eco e o modo Power, né, se eu não me engano, isso mesmo, Power, tá, então. Então você vai encontrar com dois modos de condução. Vamos colocar aqui no Power, é só apertar, né, Matheus? Já ativou aqui no modo Power, já percebi que eu dei um pé fundo aqui e ela já deu uma resposta mais rápida. Lembrando que eu falei pra vocês, pessoal, um carro com motor 2.8 turbo diesel, tá, esse carro aqui, ele vai ser a diesel, com 204 cavalos de potência, tá, um carro bem nervosinho, bem bacana mesmo, pessoal. Convido vocês aí a fazer o test drive aqui na Osaka Toyota, pra poder conhecer, não só esse modelo, mas com outros modelos também da Toyota também, certo? Matheus, em relação à suspensão desse carro, a gente tava trocando uma ideia, você disse que é uma suspensão diferenciada, né? Sim, somente na SRX, né, teve a geometria alterada, né, com novos amortecedores, novas molas, né, aí visando isso, visando maior conforto, somente nessa versão, visando maior conforto e melhorando a dirigibilidade. Estabilidade também, né, sim, estabilidade também melhorou bastante. Isso, bacana. E você sente mais ela na mão, em relação às outras versões. Aham, já percebi isso também. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, é um carro muito tecnológico, tá, detalhe de aço escovado, com detalhe com friso cromado aqui no interior da cabine, tá? Retrovisor anti-ofuscante em relação à iluminação que vem a... do farol do coleguinha que vem atrás do carro. Esse carro vai contar também com câmera de ré, tá, sensor dianteiro e traseiro também, tá? Então, um carro muito tecnológico, pessoal, muito tecnológico mesmo, tá? Vou dar um pé fundo aqui, ó, 100km rapidão. Não vamos brincar, não, porque vai que, de repente... Ah, não, na frente tem até uns guardinhos lá na frente, é. Esse carro, Matheus, ele vai ter aquele controle de descida, não tem? Sim, ou a celuladeira. Isso, ou a celuladeira, justamente. Tem um botãozinho aqui embaixo, justamente. A celuladeira, controle de tração, estabilidade e bloqueio do diferencial traseiro. Isso, muito legal. A capacidade de carga desse carro ali na carroceria, seria de quantos quilos, você sabe me dizer, Matheus, mais ou menos? Mais ou menos, aproximadamente 2 toneladas. 2 toneladas, né? Vai carregar muita coisa. Sim, muita coisa. Ó, ela sai de traseira. Ela sai de traseira, você deixa ela sair mesmo. Percebi, cantou um leve pneuzinho ali, não sei se vai dar para ouvir uma filmagem, mas eu acho que não vai dar não. Mas muito legal, pessoal. Muito bacana esse carro. Super aprovado aí, como sempre fala aí, a tecnologia do Toyota. Principalmente, pessoal, quando se fala de conforto, de segurança, né? E falando em segurança, pessoal, esse carro vai contar com 7 airbags. Isso mesmo, 7 airbags. São 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina e 1 para o joelho, no caso do motorista, tá? Então, por isso que são aí 7 airbags no total. Esse carro vai contar com o pneu rodas Aro 18, tá? Então, uma roda muito bonita também, tá? Um conjugado num Black Piano junto com um diamantado. Então, tem muita coisa interessante a levar em consideração desse modelo. O que mais, Matheus? A gente pode falar desse carro, cara? Tem muito, acho que, sei lá, eu acho que a gente falei tudo, né? Do carro, né? Sim, já. Na porta, nós temos um Black Piano aqui nas aberturas aqui dos vidros, né? 4 vidros elétricos, obviamente. Quantos, os 4. Bloqueio do vidro traseiro. Retrovisores elétricos também, tá? Então, galera, eu acho que basicamente é isso. Se eu esqueci de falar alguma coisa, tá? Vocês deixam aqui no comentário. O Matheus sempre tá aqui olhando como é que tá a atenção dos comentários aqui no vídeo. Então, se por acaso vocês... Por que vocês esqueceram de falar tal coisa? Ou tal coisa você falou errado, né? Assim não funciona, beleza. Vamos trocar informação aqui. A ideia realmente é criar uma interatividade entre a gente, certo, pessoal? Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Ative o sininho de notificação. Como eu sempre falo, vem novidades por aí. De fato, vai vir mesmo novidades por aí. Então, se você quer saber o que é, não vou adiantar o que é. Mas se você quiser saber o que é, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, ative o sininho de notificação. Pra quando nós subimos o vídeo, você ser notificado pelo YouTube, certo? Deixa o seu like, comentário também. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço. Tchau. Obrigado.